Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, no vídeo passado a gente juntou todos os nossos fluxos que estávamos trabalhando aqui dentro do Tablo Prep e agora chegou a hora de mexer nessas tabelas de vendedores, notas e itens, ok? Bom, eu começo aqui adicionando uma nova etapa de limpeza. Vou colocar aqui, preparação, vendedores, dá um enter. E aí a gente espera que carregaram os nossos dados, né? E a gente vê que ele trouxe matrícula e nome aqui para a nossa visualização, ok? Por enquanto não vou mexer nada nisso aqui, mas caso futuramente a gente precise mexer, ele já tem uma etapa de limpeza. Em notas aqui eu vou adicionar mais uma etapa de limpeza, ok? Aqui eu vou ter preparação, notas. Aqui, código cliente, eu vou alterar para a cadeia de caracteres. Matrícula também o mesmo esquema, cadeia de caracteres. E número nota também para a cadeia de caracteres, ok? Deixa ele carregar. E aí, está pronta agora a nossa transformação de notas. Bom, aqui em itens eu vou adicionar também uma etapa de limpeza, ok? Vou dar o nome para a preparação de itens. E aí, vou colocar aqui como cadeia de caracteres. O número nota, o código produto também, ok? E quantidade e preço, eu vou deixar também como numérico, tá bom? Voltando aqui, pessoal, na preparação de vendedores, eu vou também deixar matrícula em cadeia de caracteres, ok? E aí, o nome também está como caracteres, está correto. Bom, a gente pode ver aqui nas nossas tabelas de preparação nota, né? Que temos código cliente e aqui também, em cima, número nota, né? Número nota e número nota, ok? Número nota aqui, ó. Então, a gente tem o campo em comum, certo? O que a gente vai fazer agora é pegar a preparação de itens e do itens e vir aqui em unir colunas. A gente já trabalhou com união de linhas, quando a gente tinha ali clientes Rio de Janeiro e São Paulo, né? Mas agora aqui a gente tem itens e notas. Então, vamos unir essas duas... Essas duas fontes de dados aqui para a união de coluna. Aqui, ele já vai mostrar para a gente, ó, algumas coisas interessantes. Ele vai colocar a cláusula de união de colunas, ou seja, ele identificou número nota em preparação notas e número nota em preparação itens e vai associar os dados com base nessa coluna. E aqui ele coloca, ó, o tipo de união de colunas. Você também pode alterar aqui, ó, o tipo de união só clicando aqui neste diagrama de vem, ok? Mas aqui ele está realmente pegando aqui a união. E ele coloca, ó, preparação nota igual a preparação número nota, né? Número nota, número nota. Aqui o resultado dos resultados obtidos da união. Ele mostra que em preparação de notas a gente tinha 87 mil informações, né? 87 mil linhas. Com preparação itens com 213 mil linhas. Dando resultado aqui de 213 mil 364, ok? Então, interessante, né? Muito legal. E aqui do lado, claro, a gente tem aqui, de fato, os dados, né? Já agrupados, ok? Bom, posteriormente a isso, eu vou adicionar aqui uma etapa de limpeza, ok? Preparação, fato. Espere ele carregar. Vou ver aqui preço, quantidade, código de produto. E aí eu vou ver duas colunas iguais, né? Número nota e número nota barra 1, né? Que são o resultado das duas uniões aqui de preparação, notas e itens. Eu vou excluir 1, ok? Não precisamos de dois campos iguais. E aí ele já tem aqui a primeira alteração, número nota 1, ok? Outra coisa que eu também não vou precisar é de número da nota. Então, também vou vir aqui e remover. Bom, posteriormente a isso, eu vou vir aqui, criar um novo campo calculado, ok? Eu vou falar que ele vai ser o... E aqui eu vou colocar quantidade vezes o preço, ok? Quantidade vezes o preço, define aqui o meu faturamento. Eu tendo agora esses dados aqui, opa, espera ele... Esperar ele... Pronto, tem o meu faturamento aqui, certo? E agora eu posso tirar aqui o meu preço. Posteriormente, eu vou clicar em mais uma etapa de agregação. Vou falar aqui, agregação. Tabela fato, ok? E aí, aqui nos campos agrupados, né? Eu vou colocar tudo que não tiver como soma, que não tiver como número decimal. Ou seja, código do cliente, código do produto, código da venda, E também, matrícula. Opa, matrícula. E aqui, eu vou nos campos agregados, vou adicionar faturamento, quantidade. E aqui, eu vou nos campos agregados, repara que ele demora um pouquinho, porque a gente já está trabalhando com uma quantidade considerável de linhas, né? Então, aqui na minha máquina, já começa a pesar um pouquinho. E, para finalizar, também, colocamos o número de linhas aqui. Né? Esses meus campos somam agregados. Bom, pessoal, aqui, eu vou adicionar mais uma etapa de limpeza, ok? Vou colocar... Vou colocar... Calcular Preço. E que vou adicionar no campo calculado. Opa! Colcular o campo calculado, chamado Preço. E o preço aqui vai ser... Dividido pela quantidade. Opa! Quantidade. Bom, consequentemente, isso, eu tenho o preço, né? Bom, aqui, eu vou pegar agora a minha tabela vendedores, que nós estamos aqui, e vamos arrastar ela unida aqui na tabela fato. E aí, após esta união, a gente vê aqui, né? Algumas decorrências, ok? Percebemos que temos aqui... Continuamos com as nossas linhas, só que aqui, ó, 238 é de um vendedor que ele não efetuou nenhuma venda, né? Então, a gente acaba deixando ele aqui de fora. Então, por isso que tem este campo excluído aqui, ok? E aqui, o mesmo ponto que eu tenho na tabela vendedores, é... onde vai funcionar a minha exportação. Aqui, eu vou criar um nome novo, que seria união versus fato e adicionar uma etapa de limpeza para a gente excluir os restantes, né? De... colunas que vieram juntos, né? Bom, aqui, eu vou remover matrícula 1 e remover, né, o nome da minha tabela fato. Ela não vai precisar desse nome aqui, ok? Então, vamos ficar apenas com preço, faturamento, número de linhas, código cliente, matrícula, data venda, código produto e quantidade. Próximo passo é pegar aqui a minha última coluna, minha última coluna não, fonte, que é o produtos, né? ela lá pra cima e vou unir aqui com a fato, vendedores, né? Que nós utilizamos. Aqui eu vou colocar união produtos, opa, união produtos vezes fato. Bom, após essa união, a gente vê que após a limpeza, ele excluiu várias colunas aqui, várias linhas, na verdade. por quê? Porque lá na tabela de produto, deixa eu terminar aqui, na tabela de produto, a gente fez uma preparação de dados que foi remover linhas onde tinham tamanhos de um litro, certo? E isso aqui ele não vai trazer aqui na minha tabela fato, por isso que a gente tem essa exclusão enorme aqui de dados, resultando aí em 165 mil linhas, ok? Então, aqueles produtos onde tinha um litro, eles foram, de fato, excluídos, eles não estão mais aqui na procuração do produto, né? Então, por isso que temos essa limpeza aqui junto com a união. Aqui no caso, eu vou adicionar mais uma etapa de limpeza, ok? E aqui, a gente vai chamar de limpeza de campos, ok? Nessa limpeza de campos, a gente vai fazer, vamos ver quais campos vão permanecer, apesar dos campos da tabela fato mesmo, então, marca aqui, a gente vai tirar, ok? Tamanho também, deixa ele remover, vou tirar tamanho, sabor também vou tirar, ver se vai ficar, número de linhas, faturamento também, também, código do cliente também, a matrícula fica, código do produto 1 aqui, ele vai embora, e nome do produto também, eu vou tirar ali no final, ok? Ele vai ser excluído aqui do meu fluxo, bom, é isso, antes de encerrar o vídeo, eu peço que você se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, e, apesar do vídeo, eu vou te ver com a pergunta, eu vou tirar ele no final, eu vou tirar ela,